Deixa florescer o amor que tem no feito Sorrir cicatrizador, espanto mal feito Você é senhor de si, dono do seu tempo Procure se reconstruir por fora e por dentro E a vida tão valiosa, não piscava embora A situação dolorosa, vamos chorar agora Depois do suplício, segue a jatretória Cantas ao sacrifício, um brinde à vitória Diga axé, diga glória, saravá, amém Saiba respeitar o amor de outrem A gente nem sabe da força que tem Usamos um contra o outro e algum conflito no trem A árvore que caiu foi o vento que derrubou O mendigo que morreu de frio, o homem abandonou O amor sempre existiu, quase ninguém ligou O ego nos consumiu e a alegria alguém comprou Tempestade de areia, enchente de estesamento Reconstruímos a aldeia, superamos tormentos Nossa face já cansada, marcada pelo mau tempo Quanta água dá enxurrada pra lavar Tempestade de areia, enchente de estesamento Reconstruímos a aldeia, superamos tormentos Nossa face já cansada, marcada pelo mau tempo Quanta água dá enxurrada Atrasar o relógio do mundo, vivemos repetições Cada vez mais moribundo com as palpitações É cada um de um jeito, qualidade e erro O coração socialista sofre durante o enterro Conduções, calendários, o calvário da rotina Cada qual com seu diário, descrevendo sua sina Mas aprende quem ensina, troca de conhecimento Encontro na oficina, dividimos o momento Vida é água corrente, viver é presente Passado e futuro, agente ponto e presente Direcione sua mente, rumo a suas profecias Solte um grito imponente de poesia nas vias Respeite seus dias, aproveite o passeio Faça valer a estadia, viva sem receio Se chegou até aqui, mostre por que veio Conte sua história do início e não do meio Tempestade de areia, enchente de deslizamento Reconstruímos a aldeia, superamos tormentos Nossa face já cansada, marcada pelo mau tempo Quanta água dá enxurrada pra lavar Tempestade de areia, enchente de deslizamento Reconstruímos a aldeia, superamos tormentos Nossa face já cansada, marcada pelo mau tempo Quanta água dá enxurrada pra lavar Essa é, eu tinha anunciado a espírito de luta Maravilha, vamos pra break Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato Pronto, assim que pintar notícia nova